Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e é o seguinte galera, eu voltei, eu voltei, eu voltei, minhas dores meio que acabaram, não acabou 100%, mas agora eu voltei, vou voltar aqui a gravar nossos videozinhos aqui diários, com as noticiazinhas dos games, também notícias da internet em geral, meu nome do canal é Padawan Play, vamos falar tudo que você possa dar play. E eu vou criar um novo, eu já falei isso num vlog atrás, e eu vou criar aqui uma sessão que se chama Aconteceu no Twitter, é porque o Twitter é uma rede que tem muita confusão, a galera treta por tudo, pelo amor de Deus, eu também de vez em quando causo umas tretas lá, quer ver minhas tretas? Me segue lá, Padawan Play, de vez em quando eu dou umas alfinetadas nos aí, no outro dia eu dou uma alfinetada num cara, em vez de falar de negócio, não, mas o cara tem que fazer isso pra trabalhar, pra viver, e era um negócio totalmente errado que o cara tava fazendo, aí eu falei assim, é, é por isso que você criou um negócio aí que você, é, dá dinheiro pros players, né, você dá dinheiro pros players, e você rouba a empresa, né, aí bom, até o cara, o cara falou que eu sou não sei o que, como é que é? Fui youtuber, conhecidinho, conhecidinho, zerruela total, isso é outro, isso é pra outra série, né, agora, agora vou falar de notícias, e a notícia de hoje é sobre o que? Fortnite, é galera, Fortnite, vamos lá, é o seguinte, saiu ontem, saiu ontem, hoje é dia 8, saiu dia 7, eu vi na hora que saiu, mas não pude gravar a matéria, infelizmente aqui, o vídeo, né, diz o seguinte, saca só, novidade do Fortnite, mais novidade, Vou ler pra vocês a matéria, a Epic Game revelou que irá adicionar uma nova mecânica de reviver seus companheiros de equipe para Fortnite Battle Royale, que funcionará de maneira parecida com a encontrada em outro jogo, que no caso é Apex Legends, isso vai ser implementado como parte da próxima grande atualização de Fortnite, tem um vídeo aqui, que é mais ou menos uma apresentação de como vai ser, vou deixar, vamos ver junto aqui, vamos ver junto o vídeo, vai, segue o vídeo, segue o vídeo, segue o vídeo, fala muito não. O que é isso, Fortnite community? É seu Bananamoony aqui para falar sobre um novo feature que lançou em Fortnite next week, o Reboot Van. Lose a squad mate early in the match, bring him back e finish strong. Em a próxima update, vamos introduzir o Reboot Van para a major POIs, e um novo item que se pick up, chamado Reboot Cards. É bastante straightforward, after a squad mate has been eliminado, grab their dropped Reboot Card, e any surviving squad mates can activate it at a Van. Once activated, you'll definitely know, as a beacon and audio cue will be set off, informing nearby players to the reboot in progress and how many players will be arriving. Your squad will appear one by one on top of the Van, ready to jump back into the match. Keep in mind, after your squad reboots, the Van will be unavailable to reactivate for a duration of time. Remember to toss some items to your rebooted teammates to get them back into the battle. As with all new features, drop in, try it out and let us know your thoughts. Until next time, it's your Banana Mooney, and I gotta split. Bom, vocês viram aí, é bem parecido com o sistema de Apex Legends, só que no Fortnite, o jogo que realmente revolucionou os Battle Royales da vida, só que vai ser da mesma maneira que Apex Legends, beleza? Só que eles voltam sem armas nem itens, então a galera aqui até aconselha os companheiros de esquadrão guardarem mais armas para entregar para quem voltou, né? Para quem voltou aí é ressuscitado, vamos dizer assim. E depois que você usar essa Van, usar a primeira vez essa Van, ela vai ficar indisponível por um tempo, então vai passar um tempo, aí sim ela vai reaparecer e aí você vai poder reviver o outro companheiro de time. Cara, sensacional! É bom nós termos jogos diferentes para acirrar a disputa no mercado e os jogos vão se adaptando uns aos outros, vai pegando coisas boas de um, pegando coisas boas de outro e vai assim mesclando. Só quem ganha são os consumidores. Bom, e aí, o que você achou? Tá animado para a próxima grande atualização de Fortnite? Eu tô bem animado, preciso inclusive jogar um pouco aqui, quem quiser me segue aí também no Twitter e me chama lá no Fortnite que a gente adiciona. Preciso montar um esquadrão para cumprir minhas missões que eu não quero mais pagar por... Quer dizer, paguei uma vez só, não quero pagar V-Bucks para comprar a temporada não, quero só ganhar ali no jogo mesmo. Então me adiciona aí no Twitter, tamo junto, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais, Facebook, Twitter e Youtube, é isso aí. Beleza? Bom, breve vou fazer um vlogzinho, talvez no carro, falando um pouco das minhas dores aqui nas costas, mas já estudei melhor e outras coisinhas. Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, se inscreva no canal. Fui! E aí